Então bora pra mais um Sessão Spoilers, conferir o que vai chegar na próxima atualização aí de Sanxia Week e verificar algumas novidades dos servidores chineses, como por exemplo a Boss Airs que eu vou fazer aqui em vídeo com vocês. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nen e bora lá! Então, primeiro aqui vamos falar então dos eventos. O Nen, quais serão aí os eventos? Começando pelos eventos, primeiro a gente vai ter o Registro do Santuário, aquele evento que a gente tem um bom custo-benefício pra pegar o Livro Azul via Patreon e também temos aí algumas missões pra conseguirmos alguns recursos extras aí na nossa conta. O retorno do Gart de Flores, quanto tempo, né? O Gart de Flores não parece aí, parece que tá vindo a cada dois meses. É um ótimo evento pra gente melhorar tanto os nossos tempos de flores, desde que a gente gasta aí 15k de diamantes para esse evento e também a nossa vontade de estelar, já que vem muitos recursos da vontade de estelar também, que são os dois recursos, né? Um dos recursos mais caros hoje do game pra gente deixar em de game. Então, é muito bem-vindo aí todas as vezes que vem o Gart de Flores. O outro é a Benção de Renascimento, pra gente criar aquele Cosmo Dual Spirit que a gente nunca deu a palá no Titã, né? Bem raro pra acontecer. E, pra fechar, teremos a Skin Flip. Não foi revelado qual que vai ser a Skin, mas eu teorizo uma Skin aqui com vocês também, né? Vamos olhar aqui quais são as Skins do servidor japonês que ainda tem pra chegar no servidor global. Então, acabamos de receber a Artemis, temos a Aeris. A Aeris, obviamente, não seria devido que a Aeris não foi lançada ainda no servidor global. Temos aí a Juni, mas ela está sendo dada gratuitamente no servidor aqui chinês. Porém, não vem Skin Flip com classe A. Então, sobrou aí o Cardia. Então, o lançamento da Skin do Cardia pode chegar também com o seu CR. Não quer dizer que vai ser a Skin do Cardia. Pode ser alguma Skin repetida também, que acontece, né? De repetirem as Skins, mas se eles quiserem lançar uma Skin nova, vai ser a Skin do Cardia. E está muito propício para eles lançarem a Skin do Cardia também, devido que, finalmente, pelo menos é o que eu espero, que desta vez eles lancem o CR do Cardia de Escorpião, que é o CR do mês. Ele vai chegar essa semana ou na próxima semana. Mas, especulando de acordo com o que foi nos últimos meses, na terceira semana vem o CR do personagem e na quarta semana vem os eventos do CR. Então, vai vir o CR do Cardia para a gente gastar nossas poeirinhas atualizando aqui e na outra semana vai vir os baús do Cardia para pegarmos as peças que a gente ficou atualizando poeirinha aqui. Então, essa aí é a nova estratégia de CR que a GT acrescentou aí no game. Então, fica ligado, o Cardia pode chegar. Eu estou muito animado com o Cardia, não tanto. Ele não apareceu no Jamiel, como vocês puderam ver nos dois vídeos do Jamiel que eu postei ontem e na segunda-feira, procurando o gameplay da Ares e do Alonis CR para vocês. E o Cardia não aparece em nenhum momento, porém, eu só tenho até hoje uma peça do Albafica. Então, eu estou atualizando a loja duas vezes por dia para pegar alguma peça do Albafica. Se pintar alguma peça do Cardia lá, vai ser bem-vindo aí para mim também. Outra coisa é que na segunda-feira teremos aí também para a galera não esquecer de logar, pegar dois bilhetes do PVP Mili, né? Está rolando aí esse fim de semana. Então, pega mais dois bilhetes lá do PVP Mili segunda e terça-feira, se tiver lá disponível, se a GT não tirou, tá certo? E é isso, tá? Referente aos eventos teremos isso. Onei, qual que será o banner da semana? O banner da semana também é um retorno, o primeiro retorno do personagem. Também é um personagem que não caiu na graças do metagame, infelizmente. Embora é um personagem muito benquista aí na lore do Sangsei, que é o Mu Divino. Então, é isso. Está retornando o Mu Divino aí, personagem que é difícil de jogar no metagame. Mas quem quiser pegar ele ou pegar mais alguns fragmentos dele, está aí à disposição. No caso, depois desse El Cid, fica difícil o Haipa e o Mu Divino. Entre o Mu Divino e a Ares, são muito mais a Ares. Embora a Ares também não está brilhando tanto aqui no servidor chinês, eu vou abrir mais um vídeo posteriormente comentando semana que vem sobre a Ares. Vou procurar mais gameplays dela, que estou custando achar gameplays, mas eu acho. Mas está bem difícil encontrar gameplays aqui da Ares. Aí eu vou comentar mais sobre isso aí, o veredito do primeiro mês da Ares no servidor chinês. Está certo? Então, referente ao global. O que for spoilado é isso. Pode ter alguma coisa ou outra de novidade, como por exemplo, chegar aí alguma lenda. Por exemplo, quem que vai depois do Doku? O Giseus, chegar aí o Giseus, ou finalmente chegar aqui também o próximo mangá, que é o mangá do Albáfrica, que, pô, o mangá do Albáfrica chegou. O que é que o Albáfrica chegou e não chegou ao mangá? Seria legal se lançasse o mangá junto com o personagem, ou uma semana depois, sei lá, o carro já vai ser o próximo e até hoje não chegou aqui no servidor chinês. Mas é isso, o Albáfrica está aguardando aí o lançamento do mangá dele no servidor global. Referente aos spoilers, seria isso. Pode parecer acrescentar mais personagens no corte de estrela platinada. Isso aí tudo vai ser surpresa, que eu devo trazer no vídeo de quarta-feira para vocês. Referente aos eventos, eu já trouxe o vídeo semana passada referente a esses eventos, porém agora eu já consigo pegar aqui a minha skin da June. Ó, gratuitamente aqui para vocês. Nela, deu uma dorzinha de barriga nela ali, mas enfim, né, ela já está aí na conta, gratuitamente. E aqui é a Boss Ares, tá? Antes que a gente vá para a Boss Ares, só mostrar aqui para vocês que não temos outros eventos aqui, né, referente ao servidor chinês. Aqui, nem é o Camus, é o Ayori, é muda sim, é bem bugado aqui no servidor japonês. Não é troca limitada aqui também, que às vezes aparece, mas parece essa troca limitada. Não é troca limitada igual a do global. Apareceu esse aqui como evento novo, mas é evento Repeteco também, restituição da Ares. E o evento de flores, né, que você vai pegando aqui as pétalas e vai trocando em primeira ação. Normalmente tem uns diamantes aqui, né, mas eu não vou fazer agora, tá vendo? Você vai pegando aqui as pétalas e vai ganhando alguns diamantes. Tem tempo que não aparece esse evento no servidor global. Olha quem voltou para o evento Painting Win, o Gordon. Você já viu o gameplay dele? Eu tenho aí dois vídeos do Gordon no canal, beleza? Um jogando ele lá nos duelos sagrados, outro apresentando o sexkill dele. Vou deixar nos duelos sagrados uma play com ele, para quem quiser ver também. Aqui temos o evento da Boss Ares, né, só que dando aqui a skin da Persephone novamente. A skin que é exclusiva. Isso aqui, se não me engano, é Painting Win. E aqui, se não me engano, é Painting Win, mas não tenho certeza. Então, só para deixar registrado aqui para vocês, vamos fazer uma luta da Boss Ares aqui. Deixa eu só pegar o meu celular para... Para... como é que fala? Caduzir aqui em tempo real com vocês, porque... Só temos uma oportunidade. Vamos ver quais são as descrições das habilidades da Ares. Ver se ela vai ter alguma peculiaridade ou não. Vamos lá, o ataque básico dela. Parece que ela vai causar dano e dote. Vamos lá. Dê uma maçã dourada a um alvo, causando 300% de dano de ataque cósmico. E 45% de probabilidade. Mas está acerto, né? E adicionar o efeito do caos por dois turnos. Não sei o que seria esse caos. A gente vai ter que dar aquela conferida aqui na play dela também, né? Nas suas animações. A sua segunda habilidade... Guia o cometa desastre para atacar o inimigo imediatamente, causando dano igual a 400% de ataque cósmico, mais 5% de vida perdida. Espero que eu entendi aqui. Mais 1 e 5% de vida perdida. Ficou traduzido desta forma. É isso, né? Parece que quanto mais dano causar, mais dano vai extra ela vai ter, né? Sua skill 3. A maçã dourada protege Eris, é imune a controle e purificará seu próprio status anormal sempre que jogar. Então, aquela build de elfos de sangue e tal, já está dando aquela flopada que ela vai se curar depois que ela jogar. E vamos agora conhecer a sua última skill. Vamos lá. Provocar disputa... Provocar disputa deixa Eris feliz. Após cada ataque, aumenta sua própria resistência a dano físico e cósmico com 15%. Pode ser dissipado as habilidades do chefe, não substitui o design de habilidades dela normal, se não me engano. Acho que é isso que está querendo dizer aqui. Ok, então vamos... Agora colocar no alto para conferir como que vai ser a play dela e as habilidades. Então, ela vai se curar. Jogou cometa... Nossa. Cometa forte, né? E ela se purificou, né? Poxa, rebetou ali, hein? Eu vou usar duas marins aqui. Ela usou sua skill 2, né? Aqui ela não usou sua skill 1. Beleza, usei... Curei tudo de novo. Eu vou deixar aqui, né? Na... Na marim. O lance é tentar tancar o máximo de dano. Ela vai se purificar. Ela lançou a skill da maçã. Ela lançou a skill da maçã em quem? Eu não estou enxergando quem lançou a skill da maçã. Parece que ela atacou o Milo, né? Ela poderia ter usado aqui no Ceia, enfim. Dá ataque básico, pelo menos. Vamos ver se eu vou conseguir pegar todos os baús aqui. Normalmente, eu consigo pegar até o penúltimo baú. A maçã dela, eu estava com receio de... Fazer os nossos aliados atacarem como se fosse confusão. Igual quando a gente está enfrentando o boss GM. Ela vai aumentando o dano dela, né? Parece que ela vai aumentando o dano dela, né? Pô, distoio, hein? Distoio. Obviamente, essa conta aqui minha não é endgame. Não tem pavilhão. Não tem bônus de pavilhão e tal. Mas jogadores que ainda não são endgame... Vai ter uma dificuldade aqui pra pegar todas as recompensas do boss Ares, né? Poxa, esse cometa ele causou muito dano. Mas quando chegar no global, obviamente, eu vou fazer a gameplay na atualização e verificar se vai ficar muito difícil ou não. Pelo menos aqui na minha conta do servidor chinês, sofri. Vamos ver o tanto de pontuação que eu vou conseguir aqui e o tanto de recompensas que eu irei conseguir também. Que agora virou moda, né? O boss ficar se purificando. Então, eu causei ali. Foi em um milhão? Acho que foi em um milhão e trezentos, né? Ó, não consegui pegar todas as recompensas. Poxa, faltou os 500 diamantes ali, o mais da hora. É, então é isso, né? Isso aí foi a minha sorte da vez de hoje no servidor chinês. E essas foram as novidades, tanto do servidor chinês, que dessa semana, que chegaram aí nesses últimos dias, quanto também os spoilers do servidor global. Então é isso, galera. Por enquanto, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se vocês quiserem ver mais vídeos, conferem aí a playlist pra conferir os vídeos diários que tem aqui no canal. Pra quem sabe aí você ficar interessado em algum, dá uma olhada lá. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Bom final de semana pra todos. Valeu e fui!